A audiência pública que vai falar sobre o novo modelo de estacionamento rotativo da Zona Azul aqui na capital vai começar a partir das 6 da tarde no auditório do Centro de Educação Continuada, viu gente? Importante falar aqui no Centro da Capital para que você, se quiser, possa participar. O encontro tem o objetivo de reunir mesmo a população, a empresa que vai prestar o serviço, né, que está à frente desse projeto, sem contar representantes do próprio poder público da capital em busca de efetivar a licitação para que as áreas de estacionamento em vias públicas possam, então, passar de forma definitiva a ter o serviço prestado por essa empresa que será contratada baseada na mesma licitação municipal. Se não apresentados os locais da implementação dos estacionamentos rotativos, além da gestão e os critérios para a formatação também das tarifas. A população vai poder se manifestar sobre os temas da audiência e os moradores da capital também podem contribuir por meio de consulta pública que tem o formulário, né, aberto lá até o dia 8 de setembro. Então, dá para preencher da ideia, sugestão, críticas também. Os estudos e a consulta pública podem ser acessados no link que aparece aqui na tela. Deixa eu ver. Já está pintando ali, ó, está vendo? Ele é complicadinho, eu não vou nem falar, mas tira uma foto por aí, anota, porque nesse link você consegue também participar de forma eletrônica do processo. Parabéns ao Poder Público Municipal em Florianópolis, que abre espaço para que as pessoas tenham voz, né? Ninguém melhor do que o cidadão, porque isso aí atinge todos nós, né? É inevitável dizer que alguém em algum momento vai parar no centro, em uma área de praia, eles pretendem colocar a zona azul em algumas áreas de praia, onde hoje não é habilitado, pretendem colocar para que as pessoas possam participar e contribuir. Olha, o tempo bom é esse, vai ficar legal tal valor, porque vão mexer também nos valores das tarifas. Então, participe desse processo para não ficar como peixe fora d'água.